Lugar de criança é brincando na rua, certo? Depende. Em dias de muita fumaça e poluição causada por queimadas e o tempo seco, é melhor abrir uma exceção. É o que alerta a consultora de emergência, saúde e nutrição, Neidiana Ribeiro, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Criança que precisa de espaço para brincar, então nesses dias evitar a exposição fora de casa, o ar livre, e transferir a melhoria da qualidade do ar para que a criança tenha a possibilidade de sair e brincar fora. Outro ponto que a gente orienta é manter sempre um espaço, que a gente pode chamar de um espaço limpo, que pode ser uma sala, que pode ser um quarto, que fique com as janelas e potas fechadas, que esse ambiente é sem exposição de fumaça. Outras recomendações são usar máscara para ir à escola e beber bastante água, Também é importante fechar portas e janelas e ter uma vasilha com água ou toalha molhada para umedecer o local. Em caso de ardência ou coceira, nariz e olhos podem ser lavados com soro fisiológico. A consultora do Unicef também faz um alerta especial para mães, pais e cuidadores de crianças com problemas respiratórios. A gente possa também pensar, assim, as crianças que têm dificuldades respiratórias, como asma, então sempre ficar atento se tem medicamento em casa, para não sair quando a gente tiver uma qualidade do ar muito insalubre. Em caso de sintomas como tosse, rouquidão, cansaço, fraqueza e dificuldade para respirar, é preciso buscar ajuda médica. Reportagem Lívia Brás